Quando você olha pra ela Seu rosto te emprega Fala mais fino com ela Já não se pode negar Só não se esquece Que eu também te amo Só não se esquece Não se endurece Que eu também te amo Não se endurece Como se faz Pra ter o teu carinho Puder ganhar teu colo E ter felicidade Não quero mais Viver assim Sozinha Eu vou fugir De casa Você vai ter saudade Quando você olha pra ela Eu viro areia Curva seu corpo pra ela Pra mim montanha Só não se esquece Que eu também te amo Só não se esquece Não se endurece Que eu também te amo Não se endurece Como se faz Como se faz Pra ter o teu carinho Puder ganhar teu colo E ter felicidade Não quero mais Viver assim Sozinha Eu vou fugir De casa Você vai ter saudade Quando você olha pra ela Seu rosto te entrega Fala Fala mais fino Fala mais fino com ela Já não se pode negar Só não se esquece Que eu também te amo Só não se esquece Não se endurece Que eu também te amo Não se endurece Como se faz Pra ter o teu carinho Puder ganhar teu colo E ter felicidade Não quero mais Viver assim Sozinha Eu vou fugir De casa Você vai ter saudade Quando você olha pra ela Eu viro areia Curva seu corpo Pra ela Pra mim montanha Só não se esquece Que eu também te amo Só não se esquece Não se endurece Que eu também te amo Não se endurece Como se faz Pra ter o teu carinho Puder ganhar teu colo E ter felicidade Não quero mais Viver assim Sozinha Eu vou fugir De casa Você vai ter saudade Eu viro areia Eu viro areia Cabelo Cabelo Cabeleira Cabeluda Descabelada Cabelo Cabeleira Cabeluda Descabelada Quem disse Que cabelo Não sente Quem disse Que cabelo Não gosta de pente Cabelo Quando cresce A tempo Cabelo Embaraçado É vento Cabelo Cabelo Vem lá De dentro Cabelo É como pensamento Quem pensa Que cabelo É mato Quem pensa Que cabelo É pasto Cabelo Com orgulho Acrima Cilindro De espessura De espessura Fina Cabelo Quer ficar Pra cima Laquete Fixador Com a lima Cabelo Cabeleira Cabeluda Descabelada Cabelo Cabeleira Cabeluda Descabelada Quem quer A força De sanção Quem quer A chuva De leão Cabelo Pode ser Cortado Cabelo Pode ser Comprido Cabelo Pode ser Trançado Cabelo Pode ser Tingido Aparado Escovado Descolorido Descabelado Cabelo Pode ser Bonito Cruzado E seco Ou molhado Cabelo Cabeleira Cabeluda Descabelada Cabelo Yeah Cabeleira Cabeluda Descabelada Cabelo Cabeleira Cabeluda Descabelada Cabelo Cabeleira Cabeluda Descabelada Quem quer A força De sanção Quem quer A chuva De leão Cabelo Cabelo Pode ser Cortado Cabelo Pode ser Comprido Cabelo Pode ser Trançado Cabelo Pode ser Tingido Aparado Escovado Descolorido Descabelado Cabelo Pode ser Bonito Cruzado Cedo Ou molhado Cabelo Cabeleira Cabeluda Descabelada Cabelo Cabeleira Cabeluda Descabelada Cabelo Cabeleira Cabeluda Descabelada Cabelo Cabeleira Cabeluda Obrigado Não me convidaram pra esta festa pobre Que os homens armaram pra me convencer Apagar sem ver toda essa droga Que já vem malhada antes de eu nascer Não me ofereceram nenhum cigarro Fiquei na porta estacionando os carros Não me elegeram, chefe de nada O meu cartão de crédito é uma navalha Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? Com o nome do teu sócio, confia em mim Não me convidaram pra esta festa pobre Que os homens armaram pra me convencer Apagar sem ver toda essa droga Que já vem malhada antes de eu nascer Não me sortearam a garota do fantástico Não me subornaram, será que é meu fim? Vê TV a cores na tapa de um índio Programada pra só dizer sim Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? Com o nome do teu sócio, confia em mim Brasil, qual é o teu negócio? Grande pátria desimportante Em nenhum instante Eu vou te trair Não, não vou te trair Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? Com o nome do teu sócio, confia em mim Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? Com o nome do teu sócio, confia em mim Confia em mim Confia em mim Brasil! Brincadeira fin